Olá meu povo, olá meu povo, olá minha gente, tudo primeiro com vocês, tudo primeira e segunda vou mostrar a primeira, estou aqui pessoal, não apanhando o quente, olha aqui, olha o quente aqui 30 mols desses, 30, rapaz, aqui é 30 mols desses, aqui tem 28, já apanhado, acabei de apanhar mas eu vou, ele quer 30, vou levar 40, olha, olha, tem mais, olha pessoal, o quente tá bom não, tá só mostrando, olha, a primeira, a primeira, essa aqui, olha, isso faz muito tempo, a gente tem que ter um quente desse aqui, olha, a pronteira vai dar um quente assim bom, desse jeito, uma veia ali de cima dele, mais, fermentizando, quando eu conheci logo esse canal, eu acho que tem até vídeo, não, mas do quente, é, tem um quente que tem não, é do alface, no primeiro vídeo que tem, rapaz, deu sim, é agulando a horta, um quente bom, que deu, eu não mostrei marrando não, vou tirar aqui agora, ai, a pimentinha tá mudando de cor, é, ela tá mudando de cor, pessoal, ó, ela tá mudando de cor, pessoal, tava só roxa, agora tá começando a ficar laranja, ela vai mudando, ó, deve ocorrer que ela for crescendo, ela vai mudando, será que é ardida? é, é, é muito ardida? é, é, hoje e morreu ontem, misericórdia, mais do que a malagueta? hum? mais ardida do que a malagueta? é, não, porque eu não mordei, é ardida, agora não mordei muito, não, eu toquei assim que eu, ela deu e eu parei, ó, pessoal, eu tô uns 30, né, vai pedir os 30, vou pôr com esse, ó, como tá bonito, pessoal, eu quentei, tá bom, né, aí eu vou, é bem velho, né, é, vou colocar mais, não, vou colocar sozinho também, ele quer 30, né, aí, vou colocar mais, não, porque, eu vou colocar mais, não, porque, eu passei aquele, tirasheirinho, ó, menino, quentei, 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 большina com o que a malagueta, é, o que é feito? é, é um boquete de cento É um boquete de queda. Olha aí, pessoal. Coisinha se usa aí. Não se... Você vai plantando. Você tem, pretende. Arruma alguma coisa. Olha, passou. E o pessoal gosta assim também, né? Quando tá bem grandão. O pessoal, quando vai comprar, gosta assim. Quando tá grande. Olha, minha gente. Olha aí. Que bom. Foi. Olha lá. Minha gente. Vai. Móis de quente. Que grande. Aí, pessoal. Agora eu vou... Tô indo ali. Agora eu vou... Vou recorrer com a chuva em mão ali. Tirar. Vou tirar as verdes mesmo. Vai botar na... Tá na sopa. Vou botar a chuva de verde. Vê se acha aí. Deixa eu passar. Fica grande. Vou pegar um negócio pra passar. Tá bom. Vou pegar um olhinho ali. Vou pegar um olhinho aqui que... Esse caderno tá novinho. Mas já tá... Acho que fica na chuva. E aí, eu vou ter... Eu abri ontem. Tava péssimo. E essa semana eu vou ter óleo mesmo. Foi. Foi. Segunda-feira, parece que eu vou ter óleo mesmo. Aí. Tá na chuva. Pega. Pega. Parando de chuva como tá por aqui. Cheio de lama. Deu uma chuvadinha agora de tarde. É a ruga aqui? É. E tá no modelo, pessoal. Ah, já tá na... Ah, aqui é. É uma moda, minha. Tá por aqui. Olha essa moda. Olha a moda. Olha aí. Atrás do girião, né? Não tem uma. Olha, pessoal. Não tem uma. Ah. Olha o gancho. Olha, ontem eu vim e tinha um aqui, ó. Olha aqui. Eu achei que eu vou buscar agora. Tá vendo, pessoal. Mas eu tenho que tirar. Né? Se não tirar, não come? É. Eu fiz um outro. Aqui. Eu vim fazer uma sopa. Pelo aqui, ó. Ah, tá pequenininho ainda. Entendi. Olha isso, ó. Olha. Olha. Tem um nascimento. E se deixar... E aqui tem outra. Tá caindo aí agora. Olha. Olha. Agora também moitou muito. Eu me lembro que antigamente era desse lado o girião e agora tá desse lado. Vamos ali. Dá pra ver ali? Dá pra ver ali? Não. Olha ali. Ah. Bem ali, pessoal. Dentro do mato. A ver? Lá embaixo ali, ó. É pra ver, pessoal. Aí, mas eu vou levar o meu e o outro aí que a gente vai levar e leva, né? Pra lá, eu sei que não tem. Porque ontem eu andei pra ali, não achei, não vi. Eu vi esse dois. Eu vi esse e vi esse. E aqui, pessoal, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Esse aqui foi o que tava aqui mesmo. O que eu botou pra cá, foi o mesmo. Aí, fez o logo. Aí, ela virou o gaio pra cá. Ela tá lá atrás, ele tá nos gaio pra cá, pessoal. Tá lá, tá aí. Ela vem atrás da gente. Aí, esse aqui, pessoal. Eu vi ele, ó. Olha, olha aqui, olha. Isso aqui, ó. Vocês tão vendo? Esse aqui, ó. Ninguém tá vendo ele, não. Quando foi o outro vizinho, chegou aqui. O vizinho disse, logo aí na frente tem um na frente do muro. Esse é onde? Ele, depois que eu saí pra fora, ele já mostrou a eu. Ali, ó. Digo, mas é fogo, né? E eu pensava que só que eu saber, aí, ó. Sim. Fodinho, mas hoje, mas pronto. Aí, pronto. Aí, agora... Aí, complicou. Aí, agora, se ele... Ele... Deixar lá. Mas tu como sempre tem gente, pessoal. Tu aqui sempre tem gente que ir lá. Não pode, não. Aqui, assim. Ou come verde, eu não come. Ou tira verde, eu não come. Aqui, assim, ó. Como é que... Como é que... Como o pé de giremão é aqui no meio da estrada. Todo mundo que passa... Aí, vai olhar. Aí, vê um, leva. Aí, não leva. Aí, não leva. Aí, não pode fazer nada. E é grandão. Esse dia aí, ou amanhã, ou esse dia, eu vou fazer uma plantação ali. É pra ter feito. E nascer bem. Aí, já gravou. Mas é assim... É ali, pessoal. Eu plantei os machichos ali. Nasci, eu plantei na faixa dos... Uns 15 torcedinhos de machichos. Cada pé de milho, uma torceda de nós, eu botava um milho. E botava um... Uma semente de machichos. Só nasceu lá, quando vocês acompanharam isso, nasceu lá o quê? Um... Uma cefa, exceto a torcedinha de milho. Mas quando os passarinhos soltam assim, ó. Nasce... De milho, não. De... De machichos. Quando os passarinhos soltam assim, ó. Que nem isso aqui mesmo. Esse aqui nasceu. Não foi onde é que a plantou. Foi... Foi... Quando... Dos poicos. Quando faziam a limpeza da pocica. Aí, caía pra lá. A semente de giremão, essas coisas. Aí... Aí, botou. Mas se a gente plantar mesmo, é capaz de mudar. Aqui, pessoal, ó. Olha como tá com aquele mullinho aqui. Vem lá, aí o caminho. Eu quero... Eu quero que... Que bote dentro da... Eu vou ver essa cebuta fazer pra ver que tudo vai tirar dentro ainda. Você pode subir no muro pra tirar? Eu sou maneiro. Eu sou maneiro. Eu sou maneiro. Porque pesado é difícil carregar. Eu também carrego pra todo o campo. Mas me falta aquele gado. E aquele ali de... De coisa do, ó. Eu quero que ele bote. Ali dentro, amiga. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver esse aqui. Vem cá lá. Tem um vídeo. Tem um vídeo que eu mostrei ali. Aliás, não. Mas não segura não, ó. A cara vai feita. Eu tô ligando. É. É porque, pessoal. É o caramujo atacando e também... É. Fica sem espaço. Ele... Tem um girumzinho ali. Ela tá morrendo ali no oinho ali. Olha o oinho. O oinho lá. Não é pra ver nem o monitor mais? Não. Não é em cima lá, amarelinho. Ele tem um araçazinho. Olha aqui, velho. É o meu ritmo do meu dedo aqui. É. Ele... 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 Ele quer espaço pra colocar. Não tem espaço, ele... Isso acaba. É isso aí, minha gente. Isso foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? Nós tiramos tiramos aqui. Pra botar na sopa ali. Pra dar uma sopa ali. Aí, espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o joinha. Se não gostar, deixa o joinha também pra dar aquela força. E tamo junto, né? Tamo junto, misturado. E cuida pra cuidar, porque se demorar um pouquinho assim, fica de noite. Tamo junto. E tá quase ficando mesmo.